Machucou o meu coração que era frágil, brincou com sentimentos de favelado E agora tá cicatrizado e eu vou Viver a vida com mó prazer, sem muita preocupação Voltei fora pra vida de bandidão, vou ver nessas bundas descer, bebê, sem moderação Voltei fora pra vida de bandidão, viver a vida com mó prazer, sem muita preocupação Voltei fora pra vida de bandidão, vou ver nessas bundas descer, bebê, sem moderação Voltei fora pra vida de dedicação Quem ama, bloqueia, mas não te esquece, sou sujeito homem, mas vou ter caso de como moleque Que a lei da vida cê conhece, cê tá no mundão nerd hoje Só pra dar um troco eu fico na bad da crush